Tava estranho, então tive que seguir Eu não olhei pra trás Você quem quis assim, sei que faz falta Nós dois fudendo bem, assume eu peço demais Mas eu não vou ser seu refém, não, não E não troco minha vida por você, não, não Com toda essa joia faço o que então? Eu sei que eu já errei demais Agora eu quero paz, congelei o meu coração Tantos enganos, perda e ganho De você sentando, se exercitando E gastando tanto dinheiro Me entregando por inteiro, pro mais vir na nada a ver Pra esquecer essa bunda gostosa, é foda Virei refém, tô viciado nessa transa perigosa E com pouca ideia, foi só uns minutinhos de prosa Do jeito que ela bola, eu ganhei que ela gosta E eu já tô cansado dessa história Não que eu seja santo, mas você sabe como eu gasto tanto com essas joias Minha vida cara, festa, bebida e balada Você se lembra da bolsa da Prada? Eu não sou mais o mesmo, eu sei, me fechei, me privei Muitos pensaram que eu não consegui Então me procura na fumaça, bem longe de casa Eu não queria mais saquei que Tava estranho, então tive que seguir Eu não olhei pra trás Você quem quis assim, sei que faz falta Nós dois fudendo bem, assume eu peço demais Mas eu não vou ser seu refém Não, não E não troco minha vida por você Não, não Com toda essa joia, faço o que então? Eu sei que eu já errei demais Agora eu quero paz Congelei o meu coração